Música Sociedade Civil, o Ministério da Educação retira a decisão Rodilabela foi impacto negativo para o desenvolvimento da educação IHA Timor-Leste. Diretora Executiva, Organização Não-Governmental Timor-Leste, e o Ministério da Educação retira a decisão quando a bala estende o professor contratar o Sirene a contrato da decisão do Ministério da Educação IHA razoável no Arrogancia-Liu, onde foi impacto negativo para o desenvolvimento da educação IHA Timor-Leste ligado com a situação atual. O Ministério da Educação precisa ser arrogante a situação IHA. Nós estamos com o Ministério IHA, com o Timor-Leste IHA tomando e nós vamos falar, o Ministério da Educação, que nós vamos fazer o trabalho de ag Ponciação IHA. Nós vamos fazer o trabalho de agronegócio. Nós temos que poderá ganhar a oportunidade de agronegócio, que existe a lei do dívida que vai para ajudar o professor o senhor é ingresso para o regime especial. Há não avaliação da Loura da Tolo, há algo que o senhor é ingresso especial. Não se apara de repente, depois, o senhor é uma fila-fale, o senhor se fõe. Então precisa agora, o senhor existente agora, precisa de número a tua mente. O senhor é militar, o senhor não vai ter uma ordem, recruta a carga e recruta a mente. O senhor não vai ter uma ordem, continua a fazer testes. A fazer testes, depois carrega a prensa e critério, a bela ajuda, a bela sair. José Monteiro Atutan, o senhor é ministro da Educação, mas tem que buscar a solução e não é adequado. Pode resolver o professor contratar o senhor não é problema, não é? Também o senhor contribuiu ao abadazimento da educação e o senhor não é sacrifício no esforço durante, não é? E está a técnica, a educação não é uma ideia, uma ideia saudável, mas é um professor saudável. E a preocupação é muito, e o público agora, então, discutir a preocupação é muito. O professor escolheu, e o ministro da Educação, nós temos que ter uma decisão, de que nós, nós temos que assegurar a qualidade da educação. O professor, nós temos que ter uma decisão, e, digamos, o senhor é o ministro da Educação. Professor, que o senhor gerneBA, nós temos que ter uma helmets que vem, os elementos irmãos, integrados pelo Ministério da Educação. Na decisão, nós temos que acabar, ou não, mas um contrato de remata, depois, o contrato, professor grande papa, e a lei nós temos que continuar, quando eu procurar o senhor deles, dizendo, que tem a responsabilidade da UEM, e na outra categoria, tem a responsabilidade. O elemento que não tem que contribuir vai ao desenvolvimento da educação. O plano do Ministério da Educação, se o que fala é o concurso público para os professores de Siregne, hoje o que fala é o teste de competências, mas vai a referência para o tema Atos Ualu, enquanto os professores de Siregne termina o contrato e retina com o Tocne, Rihun Idaresen. Luciana Meral, Dere de Semênios, GEMEN.